Eu conheço por passeio Rio Grande do Sul e o que aconteceu lá é um desastre climático sem possibilidade de evitar, porque o rio ele está encaixado em dois morros e as casas todas são na beira dos rios, onde a enchente veio, encaixada no morro, só se tirar os morros e fizer uma planície para a água esparramar, como é o Pantanal Plano, do contrário, 200 milímetros de chuva, ninguém evitaria aquele desastre que aconteceu lá. Fizeram um pronunciamento dizendo que foi três represas feitas pelo governo do PT, que nada tem uma coisa a ver com a outra, certo? Se tivesse as represas aconteceria e se não tivesse aconteceria, porque foi 200 e tantos milímetros de chuva encaixada nos morros e aí levou tudo que tinha pela frente. Esse é um ponto. E eu vi com muita atenção o meu amigo querido, meu ex-governador, tive aqui quatro anos ao seu lado, mesmo com ideias diferentes de pensamento e eu nunca fiz nada a não ser para ajudar o governo e para ajudar o meu Estado. E eu não concordo com o que ele colocou aqui, porque ele colocou um discurso muito bonito, uma parte bonita e disse do biocombustível. O biocombustível tem dois jeitos de fazer, um de álcool, outro de milho. O do milho pode até ser melhor, mais renovável, mas ele tira alimento da mesa e a cana não tira. E outra coisa, eu não conheço nenhum país do mundo para me enxergar aqui nesse microfone e falar de cobrar imposto de rico. Não conheço, porque não conheço nada no mundo que anda sem o dinheiro e o trabalho. Porque o trabalho se oferece e o dinheiro paga o trabalho. E quem cresce dá emprego e não conheço o país do mundo que tem a carga tributária maior do que o Brasil.